Olá, bom dia. Agora são 6 horas e 10 minutos. A Conab começa esta semana pela primeira vez um levantamento do cultivo de pinhão manso nos estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Vão ser coletadas informações sobre produção, área, produtividade, indústrias que extraem o óleo que pode ser usado no biodiesel. E você vai ver no Globo Rural. Famílias de agricultores que trabalhavam no Paraguai voltam ao Brasil com medo da violência no país vizinho e moram em acampamentos em Mato Grosso do Sul. No centro-sul do Paraná, o sucesso do investimento no gado leiteiro. Você vai conhecer uma propriedade que está servindo de modelo na produção de leite para pequenos criadores. Produtores de Mato Grosso esperam colher neste ano só de feijão calpi cerca de 180 mil toneladas. Na região norte do Piauí, um festival de gastronomia mostra o potencial do estado na criação de ovinos e caprinos. No sul de Minas, fiéis fazem uma peregrinação de 35 quilômetros pela Estrada Real. É uma homenagem aos 200 anos do nascimento de Inha Chica, uma mulher que dedicou a vida à caridade. O Globo Rural volta depois do intervalo. O Hyundai HR tem tudo o que você precisa. Várias opções de carroceria, a maior capacidade de carga, motor superpotente e o menor custo. O único no mundo com 4 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Porque caminhão tem que dar lucro, não despesa. Hyundai HR, fabricado pela Hyundai, a melhor do mundo. Centenas de famílias de trabalhadores rurais que viviam no Paraguai estão acampadas às margens de uma rodovia em Mato Grosso do Sul. Elas retornaram ao Brasil com medo de ataques no país vizinho. Os brasiguais, como são chamados brasileiros, que foram trabalhar no campo do outro lado da fronteira, estão de volta. Algumas famílias montaram o acampamento à beira da BR-163, rodovia que liga Mato Grosso do Sul ao estado do Paraná. Esse grupo está acampado no município de Itaquiraí. Segundo os trabalhadores, os primeiros barracos foram erguidos há mais de um ano. Hoje são 600 famílias acampadas aqui e, de acordo com as lideranças do grupo, a maioria veio do Paraguai nos últimos 40 dias. Dona Ana morou 26 anos na cidade de Santa Tereza, departamento de Iguaçu. Mas a violência no lado paraguaio da fronteira a obrigou a retornar ao Brasil. A família deste outro trabalhador também foi pressionada a sair do país vizinho. Atiraram na minha casa, deu 10 tios de espingalho que dava mais ou menos para conferir. O retorno dos brasiguaios preocupa as autoridades dos municípios na região sul do estado. Em Itaquiraí, cidade com 17 mil habitantes, alguns serviços já sentem os reflexos do aumento da população. Principalmente, o setor que é maior impactado é a saúde. Na zona rural nós temos os postos, mas as pessoas estão vindo para cá, esse acampamento. Então, assim, mais que dobrou em todos os postos o atendimento durante esse período que essas pessoas estão chegando. E a preocupação é que a cada dia chegam novas famílias. Saúde, educação e assistência social estão entre os serviços mais procurados do município. Segundo as prefeituras da região, mais 700 famílias devem voltar do Paraguai. Foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado o fazendeiro Regivaldo Galvão. Ele é o último acusado de ser um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Steng a ir a julgamento no Pará. Ainda cabe recurso à defesa. E vamos falar agora sobre o tempo. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana Paula. Olha, durante o fim de semana a chuva se concentrou no norte e em parte do nordeste, como a gente vê aqui. Foram 55 milímetros em Uau Pes, no Amazonas, e 36 em Imperatriz, no Maranhão. No sul, a gente vê aqui que o tempo ficou seco e no sudeste, no centro-oeste, não houve chuva significativa. Hoje, na maior parte do país, faz sol. Novas áreas de instabilidade podem trazer chuva forte para a faixa oeste da região sul e também para a parte de Mato Grosso do Sul. E o calor e a umidade ainda provocam chuva no norte. Confira os detalhes no mapa. Dia chuvoso no centro-oeste e norte do Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Pode chover à tarde do sudoeste do Rio Grande do Sul ao sudoeste do Paraná. Faz sol nas outras áreas da região sul. Tempo seco também na maior parte do sudeste. Sol entre nuvens e possibilidade de chuva à tarde no nordeste do Espírito Santo e de Minas Gerais. Previsão de fortes pancadas de chuva à tarde no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Chove também no sudoeste de Mato Grosso. O dia será ensolarado no restante do centro-oeste. Chove forte no norte do Maranhão e do Piauí. Também pode chover à tarde no leste e sul da Bahia, sul do Maranhão e na faixa central do Piauí. Tempo aberto nos outros estados do nordeste. Céu nublado e previsão de chuva para quase todo o norte. Dia seco no centro e sul do Tocantins e no sul do Pará. Veja agora como foi a avaliação dos preços dos principais produtos agrícolas nas bolsas internacionais em abril. O açúcar registrou a maior queda, 14,7%, seguido pelo café, 3,7% e suco de laranja, 0,2%. Já a soja teve alta de 1,9%, milho mais 2,5%, trigo 3,7% de aumento, algodão mais 4,1% e o cacau teve a maior alta, 7,9%. O feijão tem ganhado cada vez mais espaço nas fazendas de Mato Grosso. O cultivo é feito principalmente para diversificar o plantio de soja. Aqui seu Ivo não deixa o milho de lado, mas investe no feijão tipo carioca há mais de 10 anos na região de Primavera do Leste. A produção, segundo ele, ainda é meio tímida, mas é um começo. Espera colher em torno de 12 mil sacas esse ano. Só na região sul de Mato Grosso foram plantados cerca de 1.200 hectares de feijão carioca Grupo Pérola. O custo chega a 1.200 reais por hectare. Ano retrasado, os preços foram muito bons. Ano passado foi plantado muito feijão, as colhetas foram boas, a produtividade foi boa. Onde é que caiu bastante o preço. E pelo fato do preço estar em baixa, no final do ano, então nesse começo de ano poucos plantaram. Então a expectativa nossa é que seja bom. O feijão calpi ocupa hoje nessa região cerca de 55 mil hectares. Nesta outra área, o feijão está presente desde 2007 e sempre apresenta bons números. São 4.600 hectares plantados. O engenheiro responsável diz que em média um hectare do calpi custa de 500 a 700 reais. Isso se torna interessante porque é uma cultura pós-safra principal, ou seja, a soja. O calpi também é conhecido como feijão de corda. Em Mato Grosso, chegou há pouco mais de três anos. O ano passado já chegou mais de 750 mil sacos exportados para outros países. Só de feijão calpi são mais de 150 mil hectares plantados em Mato Grosso. A expectativa dos produtores nesse ano é de que o Estado produza 2.200.000 sacas do grão. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, resolveu investir em testes. Um deles está sendo realizado nesta fazenda, com o BRS Maratauã. O que a Embrapa quer com isso? Ela quer melhorar a qualidade de grão, ela quer aumentar a produtividade e trazer variedades novas com mais produtividade. A Índia é o país que mais compra o feijão calpi de Mato Grosso. O município de Campo Maior, no Piauí, é referência na produção de carne de ovinos e caprinos. Sim, um festival de negócios e gastronomia deixou muita gente com água na boca. Campo Maior fica a 80 quilômetros de Teresina. O município é famoso pela produção da carne de sol e a criação de ovinos e caprinos. São aproximadamente 50 mil animais em 90 propriedades. Roberto Pessoa é criador de caprinos da raça anglo-nubiana. A vegetação nativa facilita a criação dos animais na região. Nós temos aqui o Mameleiro, nós temos aqui o Jucá, nós temos aqui a Unha de Gato, o Sabiá. Isso ajuda muito o criador. Para mostrar o potencial econômico, o município promoveu o segundo Sabor Maior. Um festival que misturou gastronomia e negócios. Durante o dia, uma feira movimentou os criadores. Eram cerca de 700 animais prontos para comercialização. Os pequenos criadores aproveitaram a oportunidade para comprar animais de raça e melhorar o rebanho. Em uma feira, você tem a possibilidade de ter no mesmo ambiente diferentes criatórios, onde você pode estar procurando a melhor oportunidade daquele animal que vai caber na sua fazenda, no seu projeto, para a produção, seja de carne ou a produção de leite. No período da noite, mais ovino e caprino. Só que agora cozido. O restaurante armado no meio da praça oferecia mais de 15 pratos. Comida para todos os gostos. É uma coisa totalmente diferente do que eu já vi em outros lugares. Nunca vi nada igual. Nota 10 nos pratos, tudo excelente. Essa foi a segunda edição do festival. A seguir, a produção de rosas ganha espaço e gera empregos no Ceará. E agricultores do Paraná investem no gado leiteiro e conseguem uma renda familiar maior. Globo Rural, oferecimento. Devotos de Inhaxica fizeram uma peregrinação entre São Lourenço e Baipendi, no sul de Minas Gerais, para homenagear os 200 anos do nascimento da religiosa. Francisca de Paula de Jesus dedicou a vida à caridade. E os moradores da região atribuem a ela a cura de doenças. Seis horas da manhã e os romeiros na estrada. José tem 48 anos. E mesmo depois de sofrer um derrame, não abre mão de participar da peregrinação. Agradecer a Inhaxica pela força que ele dá para a gente. O frio incomoda alguns. Tem que estar bem agasalhado, senão não dá. Mas é ignorado por outros. A gente anda seis quilômetros por hora e rapidinho já sei de calor. A parada neste vilarejo é o momento de descansar um pouco e rezar. Uma prece para nos abençoar na caminhada também, né? Para que a gente tudo, todos os peregrinos possam caminhar dentro da sua normalidade. O trajeto entre São Lourenço e Baipendi pela Estrada Real tem cerca de 35 quilômetros. O cansaço é inevitável, mas os participantes são recompensados com belas paisagens. Essas paisagens são maravilhosas, a gente para, olha, admira, respira o ar puro, mas o que nos impulsiona mesmo é a fé em Jesus Cristo. Em troca, os participantes procuram preservar o meio ambiente. Reginaldo recolhe o lixo que encontra pelo caminho. Depois de mais de sete horas, a chegada ao Santuário de Inhaxica, religiosa venerada no sul de Minas. Hora de dar uma folga para os pés. Tirar o tênis e relaxar e descansar e assistir a missa e voltar para casa com a bênção e a graça de Inhaxica. O pedido de beatificação de Inhaxica foi feito ao Vaticano em 2004 e ainda aguarda a resposta. O cultivo de rosas ganha cada vez mais espaço na região de Serra do Norte do Ceará. As fazendas aumentaram a produção para dar conta dos pedidos. Um campo com muitas cores. As rosas já ocupam 12 hectares e meio desta empresa, que fica em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, região norte do Ceará. O crescimento foi tanto que as estufas passaram de 7 para 12 este ano e até julho devem chegar a 20. Hoje a produção é de 600 mil hastes por mês, botões de vários formatos e tamanhos. Por enquanto, o esforço é para atender os pedidos do mês de maio. Do corte, a classificação e a embalagem, o quadro de funcionários passou de 130 para 150 trabalhadores. Eu estava desempregada e para mim só veio acalhar, né? O proprietário está satisfeito com as encomendas que triplicaram neste período, principalmente do Pará, Pernambuco e Brasília. E explica, maio é referência para os produtores de rosas. Esse é o melhor mês para a floricultura, né? Porque além de ter a data do Dia das Mães, que é uma data quando se vende muitas flores, nós também temos o mês de maio em si, só que ele já com casamentos, com festas e tal. Então, é o melhor mês do ano. Esse é o mês que a gente se prepara sempre para poder daí fazer realmente um grande ano. E vamos ver agora a previsão do tempo para os próximos dias, Michele. Ana Paula, olha só, amanhã essas áreas de instabilidade aqui, olha, vão provocar pancadas de chuva na faixa leste da região sul. Deve chover também em parte do centro-oeste, do norte e no leste da região nordeste. Um tempo seco ainda na região sudeste. Vamos ver agora a previsão até sábado. O acumulado passa dos 110 milímetros no noroeste do Amazonas, no Pará, na faixa leste do Amapá e no litoral do Maranhão. No Reconcavo Baiano, o volume fica na casa dos 100 milímetros. O índice chega aos 50 no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. E aos 30 no Paraná, em Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul. No centro-oeste e sul de São Paulo, o volume fica em torno dos 20 milímetros. Não há previsão de chuva para as áreas claras do mapa. O CPEA, o Centro de Estudos Avançados da USP, divulgou os preços recebidos pelos produtores de leite tipo C em abril. A média nacional ficou em 76 centavos por litro, aumento de 13,4% em relação a março. Veja agora os valores em alguns estados. Minas Gerais, 78 centavos. Goiás, 76. São Paulo, 75. Paraná e Santa Catarina, 74. E no Rio Grande do Sul, 72 centavos. E os produtores de Ipiranga, na região centro-sul do Paraná, que antes só cultivavam o fumo, agora descobriram na pecuária de leite uma atividade rentável. Enquanto o sol se levanta no horizonte, seu José vai terminando de ordenhar as vacas no estábulo. Faz um ano que ele se dedica à produção de leite e já virou referência para outros pequenos produtores. Seu José, quantas vacas o senhor tem aqui? Tem 11 no total. 11? É. Começou com quantas? Comecei com duas só. Duas vacas só? Aham. Olha, a produção que eu comecei era a base de 5, 6 litros por ordenho. Aí comecei na mão, manual. E hoje? Hoje, hoje. Eu já estou bem maratado. Hoje eu estou tirando 30, 30 e poucos por ordenho. Isso porque a gente está na época de inverno. Na época de inverno, na época de seco, não tem um pasto, né? No verão chegou a quanto? No verão eu cheguei a 90 litros. 90 litros? Por dia. A área de 2 hectares semeada com aveia vai servir de pastagem. É comida para o gado até o fim do ano. Agora, essa não era a experiência do senhor antes, né? O senhor lidava com fumo. O serviço era bastante, né? E tinha época que passava mal o fumo, né? Daí você trocava só o serviço. A transformação na propriedade ele não fez sozinho. Recebe assistência de técnicos da prefeitura que visitam o sítio com frequência. Olha, ele está tendo um resultado muito positivo. Hoje ele tem algumas vacas com genética para a produção leiteira. No início ele não tinha. Realizamos um descarte de algumas vacas que não tinham apetidão para leite. E hoje o plantel dele já dá para dizer que está no nível bom. A empolgação do seu José está chegando a outras propriedades. Seu Mari e Dona Olinda cresceram trabalhando no fumo. Mas andam cansados da atividade. Nós íamos trabalhar mais pouco. Nós poderíamos ter a mesma renda de trabalhar, mas pouco, né? Quem cuida das vacas é a filha do casal. Ela participa de cursos e treinamentos. E não vê a hora do rebanho crescer. Nós já estamos planejando isso e vamos ver se colocamos em prática. O caminho é o leite? É o leite. Vocês estão apostando sério nisso? Estamos agora fazendo curso e achando recursos mais, mas vamos investir no leite, que é uma coisa que dá bem. O Globo Rural termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã. O Globo Rural termina aqui. 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 Tchau, tchau.